Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Pois estava indo aqui em Salmos de número 73, a partir do versículo 23, que diz assim Todavia estou de contigo, contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Há quem tenho eu no céu, se não a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Irmãos, hoje, né, estava que nem a irmã, né, estava com mais vontade de permanecer em casa. Mas nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele já tem nos dado do teu Santo Espírito. E é Ele quem nos fortalece e quem nos traz a consciência que o melhor lugar é na casa do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos hoje, que sejamos nós como estivermos, venhamos para a casa de Deus, para glorificar e exaltar o nome dEle. Porque a própria vida diz que Deus, Ele já tem destruído todos aqueles que apostataram na fé. Não abandonemos a nossa fé. Tenhamos sempre a inconsciência a quem temos servido. Ao Deus onisciente, onipresente e onifotente. Ele conhece tudo o que temos passado. Ele sabe de todas as nossas lutas. Ele é onipresente, ou seja, Ele está conosco em todos os momentos. Ele nos sustenta e Ele é onipotente. Ele tem o poder de resolver a nossa situação de um dia para o outro. Com uma palavra dEle, Deus, irmão, certa. E que se Ele não o fizer, irmãos, Ele é poderoso para nos sustentar, nos manter no centro da vontade dEle. Agradeço a oportunidade.